Acabei de cortar meu dedo nesse minuto Com o nominado aqui Muito bem, peraí Pra mim eu fiz uma merda aqui O que é que eu vou ver aqui Que minha cabeça não tá entrando Peraí, caraca Não Joel, eu tenho muito crédito Meu querido, muito crédito Até hoje eu tô danada com o dia Que ele passou cremezinho no rosto Aquilo ali é, porra, aquilo ali Aquele merece, meu irmão Eu vou viralizar essa merda Deixa comigo Fala galera, fala papai Friday Friday, Friday Uau, uau, uau Começou papai, tá preparado? Vai falar tudo? Você tem 30 segundos só Tudo e tudo, mas acima de tudo Vamos lá Objetivo, hein? Vou começar em Paulo Souza, técnico do Flamengo Vamos Zero Continua nos mesmos erros Dando explicações que não existem Tem uma bronca dentro do clube Eu já falei, ele tá queimado, cara Ele tá querendo reatar Mas a resposta que ele deu Não convenceu ninguém Tem fuxico no Flamengo Os jogadores Olha Tem fofoca Fofoca, muita fofoca Pode ter certeza disso Os jogadores estão de uma vontade Tempo esgotado, papai Diego Alves, jogador do Flamengo Goleiro O auxiliar dele Treinador de goleiro O Diego falou alguma coisa Que o português não gostou E com isso ele tá agora minado E eu não sei se ele vai voltar, não Porque se ele voltar também agora O português Vai pisar onde que não devia pisar Afrouxou Se afrouxou, meu amigo Já era Eu falei Tá aborrecido Ô, tira Não deixa Ele não tirou Só que agora ele tá sem moral Soltado, papai Erisson O jogador do Botafogo É o touro É o touro É o touro Ele não é um craque Mas é um jogador forte É um jogador brigador É centroavante à moda antiga O Botafogo gosta de ter esse tipo De atacante Esse atacante de área Rompedor Eu me lembro No meu tempo Tinha um jogador chamado Fischer Era um argentino O cara não jogava porra nenhuma Mas brigava pra caramba É o lobo É o lobo O Botafogo gosta de ter esse tipo de atacante Com isso Esse jogador casou E casou bonitinho E o Botafogo tá organizado E quer saber mais? Eu tô gostando desse treinador do Botafogo, cara Não inventa Faz o que tem que fazer Tomara que ele não pise na bola Que nem o treinador do teu time Tá vendo, gente? Pra depois não dizer que papai é contra Técnico estrangeiro É português E papai tá gostando Tá fazendo um elogio aqui Cês tão vendo, hein? Vamos lá Vamos continuar Corinthians Líder da Série A Surpreendente Surpreendente Corinthians tá surpreendendo, meu irmão Ele tá surpreendendo Então, time equilibrado E o Corinthians é o seguinte Tem camisa Tem torcida E o time Se ele gostar mesmo O bicho vai pegar Eu conheço Eu conheço Salve o Corinthians Campeão dos campeões Foi treinador do Corinthians Pra quem não sabe Porra, é um baita clube Um baita time A gente tá fazendo uma bela campanha Belíssima Por sinal Parabéns, Timão Somos nós Cruzeiro Líder da Série B O Ronaldo Tá passando Um negócio lá Um jogador lá Acho que Um goleiro Tá querendo processar Pra ganhar Não sei quanto Do clube Olha o Cruzeiro Tá passando Um inferno astral Ainda bem Que o time Tá na frente É isso Você me fez Uma pergunta Quando o time Começa A ter equilíbrio Financeiramente Eles começam A trabalhar Com mais prazer Você vê Que o Cruzeiro Veio mal 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 Agora tá acertando Porque são times Que tem camisa Tem torcida Entendeu E eu torço pra eles Porque pô Já pensou Pronto Te dá a prorrogação Parabéns Acabou Acabou Quem que tá processando O Ronaldo Um goleiro lá Tá processando o clube Quer receber Não sei quanto É uma história Isso é uma história Pro futuro Que não vai acabar Esse podcast Tudo bem Vai dar certo Obrigada galera Obrigada papai Papai Muito obrigada A você Que essa semana A gente tá falando Que é uma maravilha Maravilha papai Mais uma maravilha Da cidade do Rio de Janeiro Você é uma maravilha Na cidade do Rio de Janeiro E o técnico Mais vezes campeão Dentro do Maracanã E obrigada galera nova Que você tá se inscrevendo Aqui no canal Que tá chegando Obrigada Tá chegando E tá chegando Com respeito E bota pra que Galera muito obrigado Mais uma vez Muito obrigado Por nos acompanhar Muito mais Muito 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 mesmo De participar Na nossa brincadeira De dar junto Com a gente De conversar De querer opinião No meio da rua E a gente Fica cercado Bate papo Até desse final De semana Nós fomos Parabenizados Por um Belo cantor Que nós fomos ver Num clube de cantar E você pode falar Que é Michael Sullivan Um dos maiores Compositores Desse país Do mundo E ele Antes de terminar O show Ele fez Um elogio Muito grande Ao nosso canal Que diz que Nos acompanha também E tá com a gente Foi um belo show O cara é fantástico São coisas Que só acontecem Nessa cidade Do Rio de Janeiro Você merece papai Papai você se considera Uma maravilha Do Rio Da cidade do Rio de Janeiro Uma das maravilhas Do Rio de Janeiro São vocês São seus olhos São as suas palavras Eu me considero Uma pessoa Porque as pessoas Gostam de mim Naturalmente E a gente para A gente conversa A gente bate o papo E a gente faz Tanta coisa Todo mundo chega Com sorrisão Aqui na cidade do Rio Quando te encontra Bate o papo O pessoal gosta De bater o papo Esse que é O mais importante E o mais importante Você recebe Todo mundo Com esse sorrisão E ainda bate um papo Com certeza E tem coisas boas Que vão sair por aí Que é aí que eles vão gostar mesmo Alô as autoridades Papai é uma das maravilhas Do Rio de Janeiro Vamos fazer alguma coisa E o técnico Mais vezes campeão Dentro do Maracanã Parabéns Manda recado Rubinho Estive com você O papai precisa Fazer parte Dos premiados Do Maracanã Como vocês Me deram Aquele prêmio Do treinador Que mais vezes Venceu dentro do Maracanã O papai Quer deixar Minha prancheta Para o público Conhecer a prancheta Do papai E eu sei Que você vai fazer A prancheta O dedo A unha O que for A unha Qualquer coisa O anel Qualquer coisa A caneta Qualquer coisa O apito Sei o que for Mas a gente tem que Estar representado Como vocês Representaram a gente Fizeram aquela Aquela festa magnífica Infelizmente Estava na pandemia As pessoas não tiveram Como acompanhar Mas o prêmio Está aí E nós já postamos Dentro do nosso canal O troféu Que você deu Para a gente Ele está aqui Na minha frente Do lado da televisão Eu fico delirando Ele todos os dias E lembrando E lembrando Graças a Deus Obrigado André Obrigado Johnny Obrigado canal Obrigado galera Vamos lá Para mais uma semana Obrigada Johnny 3, 2, 1 Obrigada Johnny Ai papai Doente E melhoras Para o Johnny Gente Aqui no canal A gente fala a verdade Nada mais que a verdade Nossa produção Está lesionada Mas segue bem Senhores Fiquem tranquilos Está em casa Está de repouso Se lesionou no vôlei Mas já já Estará bem Andando e dirigindo Está bom Está mandando a gente fazer O vem com a gente aqui 3, 2, 1 Ai doeu Vem com a gente Vem com a gente Johnny Foi ele Fiz direitinho O negócio aqui Fiz direitinho Fiz direitinho Sports Fiz direitinho Fiz direitismo Fiz direitinho Fiz direitinho Fiz direitinho Obrigado.